O Livro de Mormon relata certas ocasiões em que as experiências espirituais das pessoas esgotaram suas forças, deixando-as completamente exaustas. Depois que Leí teve uma visão profunda, ele foi igualmente dominado pelo Espírito e caiu em sua cama. Um rei Lamanita, Lamone, caiu na terra como se estivesse morto. Amon, o missionário nefita, explicou que o escuro véu da incredulidade lhe estava sendo tirado da mente e que a luz que lhe iluminava a mente, que era a luz da glória de Deus, Nefe, Alma, o filho, os servos de Lamone e até mesmo Amon tiveram experiências avalaçadoras como essa. E outros profetas antigos como Moisés e Daniel também. Nos tempos modernos, o menino Joseph Smith, em sua primeira visão de Deus, o Pai e de seu Filho Jesus Cristo, teve suas forças tão esgotadas que disse, Os personagens do livro de Mormon e desta dispensação pagaram o preço por essas experiências. A exaustão relacionada às suas experiências espirituais é um elemento consistente e reconhecível da vida real. Esses tipos de reações físicas a experiências espirituais poderosas são amplamente observados. Um estudioso de religião afirmou que inúmeros relatos e observações modernas de campo feitas por antropólogos descobriram que quando as pessoas têm experiências espirituais significativas, como visões, ocorrem certas mudanças físicas. Embora não seja comum, a exaustão sentida após experiências espirituais intensas é um testemunho do foco e da concentração exigidos pelo trabalho do Espírito de Deus dentro de nós. Essas experiências espirituais podem ser tanto energizantes quanto desagregadoras. Elas exigem um esforço intenso e uma entrega individual, diferente de qualquer outra coisa nesta vida. Portanto, não devemos nos surpreender se experiências espirituais significativas exigirem de nós uma quantidade substancial, até mesmo exaustiva, de concentração intensa e energia física, mesmo nos dias atuais. E agora você sabe o porquê.